Existe um jeito muito mais simples de fazer seu tempo render mais. Chegou o Decorama Base Água, o novo esmalte da IKINI que tem baixo odor e pode ser aplicado diretamente em qualquer tipo de metal ou madeira. Não precisa de solvente, basta adicionar água e seca muito, muito rápido. Faça o teste. Esmalte Base Água é Decorama. Decorama é da IKINI. Legenda por Sônia Ruberti